Oi, sou eu mesmo, o mundo! Você quer aprender a fazer imagens a falar? Então fica com a gente que hoje você vai aprender nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Prigel. Eu sou a professora Priscila e esse é um canal dedicado à educação. Hoje eu vou trazer para vocês um aplicativo que possibilita colocar imagens, fotos, estáticas falando. É isso mesmo, pessoal. Da vida a algo estático. Eu preciso agradecer a professora Laura, lá do grupo do WhatsApp, que me apresentou essa ferramenta há um tempinho atrás. Eu vou trazer hoje, funciona tanto no Android como no iOS. É muito divertido, é muito legal para você dar uma dinamizada nas suas aulas online, colocar esse vídeo curtinho para chamar e apresentar um tipo de conteúdo. É muito legal para você colocar em livros interativos digitais. Então vamos para a tela do celular que eu vou mostrar para vocês como fazer objetos inanimados, fotografias, imagens no geral e até a nossa bitmoji falar. Olá, pessoal. Então o primeiro passo é baixar o aplicativo. Então você vai na sua Play Store, na sua Apple Store e vai digitar aí, é a primeira opção que aparece azulzinha aí, com esse narigão aí. Você vai clicar e vai clicar para instalar. No meu caso, já está instalado aqui no meu celular e eu vou clicar para abrir. É muito bonitinho esse aplicativo. E é um aplicativo 100% gratuito. Viu? Fez aí a própria imagem falar. Você tem que criar aqui pela opção Take a Photo, né? Ao clicar aqui, você pode então tirar uma foto, vou tirar uma foto aqui desse violão e vou fazer ele falar. Você pode então tirar uma foto, cliquei, tirei uma foto. E fazer essa foto falar agora, né? Então como que a gente vai fazer? Agora a gente vai riscar onde vai ser a boca dessa foto aqui. Então pode ser aqui, ó. Acho que aqui é uma boa opção no meio aqui, ó. Tentei no meio. Onde você riscar vai ser a boca. Acabou, você vai apertar o botãozinho aqui de gravar. Record in. 3, 2, 1, go! Oi, eu sou um violão fazendo um teste para você ver como eu posso falar. Acabou, você aperta no meio. E aí você vê como é que ficou. Clica no play aí, ó. Oi, eu sou um violão fazendo um teste para você ver como eu posso falar. Viu que legal, né? Acabou de fazer isso, você vai clicar em Next. E você pode editar de várias formas diferentes. Eu vou voltar para mostrar para vocês um outro caminho sem ser tirando a foto, que é muito simples. É só você clicar aqui embaixo, ó. Nessa opção aqui. Que são os quadradinhos que você vai direto para a sua galeria. E aí você pode pegar qualquer foto. Eu posso pegar a minha Bitmoji. Eu vou fazer com a Bitmoji e depois com a foto comum. Com a Bitmoji, é interessante você fazer uma busca aqui, ó. E procurar uma onde ela esteja de frente e com a boquinha fechada. Porque se ela estiver com a boca aberta, vai ficar esquisito. Então, pode ser de frente com a boquinha fechada. Vou escolher aqui essa aqui dela segurando o panda. Aí é só clicar aqui em Próximo. Que já vem a opção para você colocar a linha. E aí você tem que tomar muito cuidado, né? Com bastante detalhe. Porque você está vendo que se a gente, né? Tiver com a boquinha pequenininha da Prigel aqui, do Bitmoji, fica mais difícil fazer a linha. Então, opa, faz aí a linha. Tenta encaixar direitinho. Se você não conseguir, você toca na tela que ela apaga. E aí você faz de novo. Quando você faz, ó, abre um zoom para você olhar. Está vendo aqui em cima? Um zoom, ó. E aí você consegue encaixar. Agora eu consegui fazer a linha certinha na boca dela. É só gravar. 3, 2, 1, go! Eu sou a Prigel e eu estou trazendo a sua novidade do Chatterpix para vocês. Ok? Dá play, ó. Eu sou a Prigel. Então você consegue fazer o seu Bitmoji falar também. Vou voltar aqui porque eu quero mostrar uma ideia que é para quem trabalha com fenômenos da natureza, né? Fazer os fenômenos da natureza falarem. E aí para a aula de geografia, eu vou fazer um livro interativo digital. Eu ensino no meu curso prático de jogos e atividades lúdicas. E uma das cenas vai ser o Maciço falando. Então é só pegar a foto que você quer, a imagem, clicar em Próximo, fazer a linha aonde você quer, fazer a gravação. Recording. 3, 2, 1, go! Oi, eu sou o Maciço Antigo no estado do Rio de Janeiro. Acabou, você testa, ó. Oi, eu sou o Maciço Antigo no estado do Rio de Janeiro. Pronto. Sua foto já está falando. Agora eu vou mostrar uns detalhes para vocês que é de edição, que podia servir para qualquer outra imagem que a gente fez aqui, tá? Eu fiquei voltando só para dar ideias. Você pode fazer, ó, edição nessa foto, colocar ela preto e branco, ó. Você pode... Aqui já tem alguns filtros para você utilizar. Nossa, esse aqui ficou bem legal, hein? Bastante coisa legal. Deixa eu voltar aqui. Além dos filtros, aqui embaixo tem umas opções muito legais, que é você colocar stickers, ó. Você pode colocar um óculos na sua imagem, com a pinça você vem aqui, ó, e diminui. Você pode colocar bastante coisa. Não gostou você? Selecione, clica na lixeira, que desaparece como passo de mágica. E eu acho muito legal uma opção aqui, ó. Ó, tem chapeuzinho, coisas de Natal, que são essas boquinhas, ó. Olha que legal. Você pode simplesmente pegar aqui, ó, e colocar uma boca na imagem, e essa boca vai falar. O bocão aqui é só ajustar, e a linha tem que ficar exatamente no meio dessa boca, para dar certinho na linha preta, né? Tá aqui. Vou fazer isso aqui só para servir de exemplo para vocês. E aqui do lado você pode colocar uma moldura, ó. Tem algumas molduras, então dá para você estilizar. a foto ainda mais. Aqui do lado você também pode adicionar um texto, e pode escolher algumas fontes aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, Estado do Rio de Janeiro. Pronto, só isso. Ok. E aí você coloca aí na sua foto. Acabou tudo, você vai clicar em Next. Você vai testar para ver como é que está, ó. Clica no Play. Beleza. Acabou de fazer isso, você vai clicar aqui embaixo, ó, nesse celular aqui, para fazer o download para o seu rolo de câmera do seu celular. Então essa imagem, esse videozinho que você criou, vai parar no seu rolo de câmera no seu celular. E aí é só você usar a criatividade. Você pode colocar com uma abertura no YouTube, você pode colocar com uma abertura de uma aula, você pode colocar num livro digital, você pode colocar lá no Canva. Eu tenho vários vídeos aqui onde eu ensino a utilizar o Canva, tem um curso também. Você pode colocar lá no Canva, na apresentação, enfim, usar a sua imaginação. Acabou, você pode clicar aqui em Galeria, que ele vai estar na galeria do seu próprio Chart Kids, né? Vai estar aqui na galeria. Pode simplesmente editar o que você fez aqui. Então você criou uma imagem legal, ó, isso aqui. Você pode clicar aqui em Editar, que aí é só você criar, gravar novamente. Onde que está, então, a minha criação que eu fiz com vocês hoje? Está tanto aqui na galeria, né? Cada vez que você cria, vai para a galeria, quanto está na galeria do seu celular. Eu vou aqui em Fotos, ó. Biblioteca. Repara que criou uma pasta para o ChatterPix. Está aqui. E aqui estão todas as criações que eu fiz com o ChatterPix. A fazer os nossos personagens a falar. Agora, estando no seu celular, você envia para quem você quiser, inclusive para o seu WhatsApp, ó. É só você selecionar, vem aqui e escolhe para onde enviar. Para as suas redes sociais, para o seu WhatsApp, para quem você quiser. Galera, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, não custa nada, Prigel7. Também tem uma página no Facebook, Prigel7 também. E tem um grupo no Telegram, grupo no WhatsApp. Vai ficar tudo na descrição desse vídeo aí para vocês. Se vocês gostaram, não esquece de dar um like. Meu filho falou que eu tenho que pedir like nos meus vídeos. Não esquece de dar like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal, porque sempre tem novidade. Toda semana. foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.